Lenda da cabeça aos pés E toma de um sorriso foda Queria me entregar pra ela Mas não consigo agora Olá, Vitor Bernardi! Porque alguém que eu amei demais Me machucou demais Feriu meu sentimento Deixou com o pé atrás E o meu coração ainda tá doendo Eu não consigo amar ninguém Porque ela me deixou com trauma Se você quiser me amar Vai ter que esperar Vai ter que vir com calma Eu não consigo amar ninguém Porque ela me deixou com trauma Se você quiser me amar Vai ter que esperar Vai ter que vir com calma O dia sabe de dançar Lenda da cabeça aos pés E dona de um sorriso foda Queria me entregar pra ela Mas não consigo agora Porque alguém que eu amei demais Me machucou demais Deixou meus sentimentos com o pé atrás E meu coração ainda tá doendo Só os apaixonados Eu não consigo amar ninguém Porque ela me deixou com trauma Se você quiser me amar Vai ter que me esperar Vai ter que vir com calma Eu não consigo amar ninguém Porque ela me deixou com trauma Se você quiser me amar Vai ter que me esperar Vai ter que vir com calma Onde essa ferida será Onde essa ferida será E olha a saudade que tá crescendo aqui dentro Sinto que tá chegando a hora De assumir um relacionamento E a sua cara não nega Que você também tá querendo Mas só tem uma coisa entre a gente O medo A gente entrar Naquela rotina de todo casal Que é quente no começo Urno no meio e frio no final Vamos colocar na balança O que a gente perde e ganha Troca com aliança Ou será que compensa A gente se assumir de verdade E eu abandonar os meus esquemas Mas será que compensa Deixei no que já tá dando certo E acaba virando um problema E a sua cara não nega Que você também tá querendo Mas só tem uma coisa entre a gente O medo Da gente entrar Naquela rotina de todo casal Que é quente no começo Urno no meio e frio no final Vamos colocar na balança O que a gente perde e ganha Trocando aliança Ou será que compensa A gente se assumir de verdade E eu abandonar os meus esquemas Será que compensa Deixei no que já tá dando certo E acaba virando um problema Será que compensa A gente se assumir de verdade A gente se assumir de verdade E eu abandonar os meus esquemas Será que compensa Deixei no que já tá dando certo E acaba virando um problema Mas se quiser arriscar A gente tenta É mais uma É mais uma na fábrica Pra tocar no seu coração Hoje eu acordei Com a vontade De mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi E apaguei Escrevi E apaguei Nem eu sei Quantas vezes O meu dedo foi do enviar E eu desviei Somando o que eu penso Mas a gente não volta Aí a foto dela Some na hora Se eu conheço bem Aquela rancorosa Vai ter copo Vai ter foto Com legenda Vida nova E toda vez que eu vou Pra deixar Relar Relar Eu descrito É que as vezes A vontade dá De mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou Pra deixar Relar Eu descrito É que as vezes A vontade dá De mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que aconteceu comigo Sou um comércio Assumido E o medo De te perder Os meus argumentos Começam perdendo Ai, quem disse Que eu envio? Somando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela Some na hora Se eu conheço bem Aquela rancorosa Vai ter copo Vai ter foto Com legenda Vida nova E toda vez que eu vou Pra deixar Relar Eu descrito É que as vezes A vontade dá De te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou Pra deixar Relar Eu descrito É que as vezes A vontade dá De te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que aconteceu comigo Sou covarde Assumido Que o medo De te perder Os meus argumentos Começam perdendo Ai, quem disse Que eu envio? Posso sair sozinho Mas a aliança nunca sai do dedo Meu comprimento é aperto de mão Nem minha bocheça chega perto de um beijo Eu fecho a cara pra quem abre um sorriso Com segundas intenções Faço questão de atender Todas suas vinte ligações Pra ouvir sem falar alto Suas palavras baixas E acusações Era pra eu ser Daqueles que esconde aliança A primeira cantada vai parar na cama Quem chega em casa cheirando a motel Mas eu só sei ser fiel Era pra eu fazer jus a essa fama Veja metade do que se reclama Fazer merda que não limpa com papel Mas eu só sei ser fiel Eu fecho a cara pra quem abre um sorriso Com segundas intenções Faço questão de atender Todas suas vinte ligações Pra ouvir sem falar alto Suas palavras baixas E acusações Era pra eu ser Daqueles que esconde aliança A primeira cantada vai parar na cama Quem chega em casa cheirando a motel Mas eu só sei ser fiel Mas eu só sei ser fiel Era pra eu fazer jus a essa fama Veja metade do que se reclama Fazer merda que não limpa com papel Era pra eu ser Mas eu só sei ser fiel Daqueles que esconde aliança A primeira cantada vai parar na cama Que chega em casa cheirando a motel Mas eu só sei ser fiel Era pra eu fazer jus a essa fama Veja metade do que se reclama Fazer merda que não limpa com papel Mas eu só sei ser fiel Mas eu só sei ser fiel É mais uma É mais uma da fama de sentimentos Pra tocar no seu coração Eu queria estar no seu lugar Você tem muita sorte De ter alguém que se importe Cuidado pra não acordar Sem o simples bom dia Se de falta de um elogio Até sem maquiagem Após um dia cansativo Não ter colo no final de tarde Tem muita gente sonhando Por sua realidade Então cuida bem de mim Do tanto que Eu me dedico a você Muda logo pra eu não mudar com você Então cuida bem de mim Então cuida bem de mim Do tanto que Eu me dedico a você Eu no seu lugar Eu não queria me perder Eu queria estar no seu lugar Você tem muita sorte Você tem muita sorte Então cuida bem de mim Então cuida bem de mim Do tanto que Eu me dedico a você Muda logo pra eu não mudar com você Muda logo pra eu não mudar com você Então cuida bem Então cuida bem de mim Do tanto que Eu me dedico a você Muda logo pra eu não mudar com você Então cuida bem de mim Do tanto que Eu me dedico a você Eu me dedico a você Eu me dedico a você É, 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 é Muda logo pra eu não mudar com você Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama É que do outro lado da cidade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira mas não sou bagaço Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você aqui comigo do lado Eu tô na bagaceira mas não sou bagaço Eu tô na bagaceira mas não sou bagaço Eu tô tentando disfarçar A saudade da sua boca Em boca de bala Mas não adianta nada Eu peço a minha sorte postando Um velho story Cursindo por aí Pra ver se responde e vem aqui Faz, suas publicações estão em mais Então faz, por favor, não deixa mais Eu ter notícias de você seguindo sua vida É que eu ainda sinto ciúmes E não tá fácil de desapegar Do nosso passado tão recente E eu não tô pronto a te superar É que eu ainda sinto ciúmes E não tá fácil de desapegar Do nosso passado tão recente E eu não tô pronto a te superar E eu peço a minha sorte postando Um velho story Cursindo por aí Pra ver se responde e vem aqui Mas, suas publicações machucam mais Então faz, por favor, não deixa mais Eu ter notícias de você seguindo sua vida Eu ter notícias de você seguindo sua vida Eu ter notícias de você seguindo sua vida É que eu ainda sinto ciúmes E não tá fácil de desapegar Do nosso passado tão recente E não tô pronto a te superar Do nosso passado tão recente E não tô pronto a te superar Do nosso passado tão recente E não tô pronto a te superar Fui buscar carinho Onde nunca teve Fui buscar o amor E com coração na parede Agora tá achando que é assim, só está lá o dedo e eu dizer sim Cê não merece a consideração, mas manda localização Porque eu tô indo aí, buscar motivo pra chorar de novo Porque eu tô indo aí, pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo E eu tô indo aí, borrar com o seu batom e a cara de palhaço Falar o meu também, por ser te amo falso E eu tô indo aí, pra voltar sem você e com raiva de mim Agora tá achando que é assim, só está lá o dedo e eu dizer sim Cê não merece a consideração, mas manda localização Porque eu tô indo aí, buscar motivo pra chorar de novo Porque eu tô indo aí, pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí, pra porra com o seu batom e a cara de palhaço Falaram eu também, por ser te amo falso Eu tô indo aí Eu tô indo aí, buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí, pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí, pra porra com o seu batom e a cara de palhaço Falaram eu também, por ser te amo falso E eu tô indo aí, pra voltar sem você e com raiva de mim E eu tô indo aí, pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Arrastar o sítio no chão Fazer aquela velha ligação pra isso Depois de um copo com gelo, meu negocinho adentro Que dia feliz Estourar no confete azul Será que vai ser minha cara? Daqui a cinco meses alguém vai fazer parte do meu mundo Sempre fiz de tudo Me dividei valendo Você estragou tudo Pelo simples momento É pra ver pela cara Que eu não sou o pai A ideia de botar meu nome já não existe mais E a tatuagem do pezinho do bebê Que eu sonhei em fazer E o super herói que eu me programei pra ser Quem eu vou proteger E a tatuagem do pezinho do bebê Que eu sonhei em fazer E o super herói que eu me programei pra ser Quem eu vou proteger Sempre fiz de tudo Sempre fiz de tudo Me dividei valendo Você estragou tudo Pelo simples momento Dá pra ver pela cara Que eu não sou o pai A ideia de botar meu nome já não existe mais E a tatuagem do pezinho do bebê Que eu sonhei em fazer E o super herói que eu me programei pra ser Quem eu vou proteger Quem eu vou proteger E a tatuagem do pezinho do bebê Que eu sonhei em fazer E o super herói que eu me programei pra ser Quem eu vou proteger A ideia de botar meu nome já não existe mais É mais uma A vaga é a água A vaga é a água Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for pra ser amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa É demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, é sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz Ela se faz Se cê ama, ela te ama Se cê trai, ela te traz Não peita se não aguenta a briga Do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha Amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida a cor Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Não peita se não aguenta a briga Do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha Amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida a cor Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Ela começa, ela termina, ela não transe, ela ensina Se não for pra ser amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa Até demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz Ela se faz Se cê ama, ela te ama Não peita se não aguenta a briga Do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha Amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida a cor Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Não peita se não aguenta a briga Do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha Amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida a cor Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Foi dormir pra não pensar em você, sonhei Escrevi um texto do tamanho do mundo É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te falar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te falar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te falar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te falar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te explicar Fui dormir pra não pensar em você sonhei Escrevi um texto do tamanho do mundo e apaguei Tanta coisa que escrevi pra você nunca enviei Em que as palavras parecem não conseguem expressar O quanto que eu gosto e quanto tenho pra falar Não tem palavra certa quando não consegue se expressar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te falar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te explicar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te explicar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te explicar Amorzinho, deixa eu te amar Amorzinho, deixa eu te amar É mais uma da fábrica Deixe os olhos, tira a roupa Só sua boca tem o pé Que me acalma Meu desejo Que me leva Até o céu O real Bom demais Vendo aqui toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal Veste os olhos Não tiro a roupa Só sua boca Só sua boca Vendo aqui ó Pena aqui toda vez A gente faz amor Pena que toda vez Pena que toda vez Meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo, de novo, de novo Feche os olhos Pode me ligar só Que eu choro por dentro Mas eu não revido Sem você não vivo Muitas vezes eu me calo e não falo nada Mesmo sabendo que você tá totalmente errado Só pra não te magoar, mantenho meu silêncio O nosso amor deixou palavras presas na garganta Porque sei que discutir não adianta Se depois eu vou correr querendo te amar Pode brigar só Que eu choro por dentro Mas eu não revido Sem você não vivo Pode brigar só Que eu choro por dentro Mas eu não revido Sem você não vivo E olha pro céu e beija lá Tem as estrelas e vem só Não vamos ser como a lua e o sol A gente junto é bem melhor Olha pro céu e beija lá Tem as estrelas e vem só Não vamos ser como a lua e o sol A gente junto é bem melhor A gente junto é bem melhor Abra as palavras presas na garganta Porque sei que discutir não adianta Se depois eu vou correr querendo te amar Pode brigar só Pode brigar só Eu choro por dentro Mas eu não revido Mas eu não revido Não vamos ser como a lua e o sol Não vamos ser como a lua e o sol A gente junto é bem melhor Pode brigar só Não vamos ser como a lua e o sol Não vamos ser como a lua e o sol Não vamos ser como a lua e o sol Sucesso pra tocar no coração Diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Me deu motivos pra ficar Antes que seja tarde Diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Me deu motivos pra ficar Antes que seja tarde O que prometeu O que me enlodeu O que me enlodeu Me chamando de amor Amor que você nunca sentiu Eu acreditei Te amei Entreguei pra ti Você me usou Só brincou Só mentiu pra mim Eu acreditei Eu acreditei Me entreguei pra ti Você me usou Só brincou Só brincou Eu acreditei Eu acreditei She me entregueI Seu coraçãoAds Isso é mais um da fábrica Pra tocar no seu coração e não para então Escuta aí, ó Quem disse que eu quero voltar? Quem disse que eu tô com saudade? Quem disse que eu tô sofrendo? Tá mentindo O que me balança é só meu paredão A vida de solteiro eu não tranco mais não Tô no controle da situação Mas seu bebê Viro bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira eu te adoro O meu orgulho, base, pego, bebo O bicho sem palavra é homem, bebo Viro bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira eu te adoro O meu orgulho, base, pego, bebo O bicho sem palavra é homem, bebo Aí eu choro Aí eu me, aí eu volto O meu orgulho, base, pego, bebo O bicho sem palavra é homem, bebo O que me balança é só meu paredão A vida de solteiro eu não tranco mais não Todo controle da situação Todo controle da situação O meu orgulho, base, pego, bebo O meu orgulho, base, pego, bebo O bicho sem palavra é homem, bebo Aí eu pego, aí eu choro, aí eu ligo, aí eu volto O meu orgulho base pega o beco, o bicho sem palavra eu me pego O meu orgulho base pega o beco, o bicho sem palavra eu me pego Quando você diz que me quer, meu coração chora de dúvidas Se realmente quer, por que não fica comigo? Dói no coração é saber que tem outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem ama faz de tudo pra dar certo E essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro No único momento de amor Que no meu pensamento ficou Será que no momento sente o mesmo? Quem ama quer estar sempre perto Quem ama faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim? Então por que cuidou também de mim? Me seduziu Me feita e soou Diz que me quer Mas comigo não ficou Não amou para mim não Você estava mentindo Siga louco que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as amas que encontram Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me pede e me risca de amor Não sente amor Não sente amor Não sente amor Já me conquistou Agora estou sofrendo Me pede e me risca de amor Não sente amor Não sente amor Não sente amor Já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Terminar um relacionamento Me sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo E já morrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento mas não acho alguém do mesmo nível Só acho amor incompatível Foi balde, desculpa a cara de pau, mas tenho saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Foi balde, desculpa a cara de pau, mas tenho saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Para que é pra te buscar que ainda não é tarde Eu já morrei batons pela cidade Eu já morrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento mas não acho alguém do mesmo nível Só acho amor incompatível Foi balde, desculpa a cara de pau, mas tenho saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Foi balde, desculpa a cara de pau, mas tenho saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar que ainda não é tarde É mais uma Eu tenho um passado que não consegui passar Com uma ferida aberta que não consegui fechar Onde é que eu fui parar? Em algum lugar olhando a tela Vendo minha vida seguindo a dela O que há pra quê? É só um tempo a mais que eu vou perder E eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superando é pior que iludido O que há pra quê? É só um tempo a mais que eu vou perder E eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superando é pior que iludido O que há pra quê? Eu tenho um passado que não consegui passar Com uma ferida aberta que não consegui fechar Onde é que eu fui parar? Em algum lugar olhando a tela Vendo minha vida seguindo a dela O que há pra quê? É só um tempo a mais que eu vou perder E eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superando é pior que iludido Bloquear pra quê? É só um tempo a mais que eu vou perder E eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superando é pior que iludido Bloquear pra quê? É, 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 é E, é, é, é Há momentos na vida A gente deixa o orgulho falar mais forte Paga onde durão Sem saber que mais tarde Quem paga é o coração Escuta aí, ó Todo mundo tem um amor Que quando deitar e olhar pro teto Nem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio que nunca Vai ser lançado um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto Essa saudade que toma Que toma, que toma Conta de mim E não me dá Remorso, nem raiva Nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado E a filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Tem coisas que nem querendo A gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o autônomo Eu começando o autônomo e você na vete Sua camisa diz a minha caminhonete Meus amigos perguntam o que fiz Se levou Meu pai não desiste Ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado E a filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Ai, 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 ai Sabe aquele cara idiota? Que acha que vai mudar o futuro Por uma volta Mas não vai mudar Nem vai voltar É que no escuro do seu quarto ainda sente ela O vento trazendo o cheiro dela na janela Entendo você Perfeitamente eu entendo você Até parece que isso vai te enlouquecer, né? Só quem ama sabe como é foda Esquecer E aí, irmã Nem se ela fosse de ouro E aí, irmã Não merece um ML de choro Levanta essa cabeça Eu tô falando sério Mas quem sou eu pra dar conselho Se eu tô falando comigo mesmo Na frente do espelho É que no escuro do seu quarto ainda sente ela O vento trazendo o cheiro dela na janela Eu entendo você Eu entendo você Perfeitamente eu entendo você Até parece que isso vai te enlouquecer, né? Só quem ama Só quem ama sabe como é foda Esquecer E aí, irmã E aí, irmã Nem se ela fosse de ouro E aí, irmã Não merece um ML de choro Levanta essa cabeça Levanta essa cabeça Eu tô falando sério Mas quem sou eu pra dar conselho E aí, irmã Nem se ela fosse de ouro E aí, irmã Não merece um ML de choro Levanta essa cabeça Eu tô falando sério Mas quem sou eu pra dar conselho Se eu tô falando comigo mesmo Na frente do espelho Que me não doideira Que me não doideira Que me não doideira Não tá nem aí Só que tá na magaceira Que me não doideira Todo mundo já sabe Ela já é famosa Na minha cidade Chama, chama que eu morro Essa é de minha autoria Escuta aí É algo do seu quadro Ela não pode ver O paredão tocando E toma logo uma E vai pra cima dançando De shortinho colado Chamando atenção Jogando a mão pra cima E vai descendo até o chão Ela não pode ver O paredão tocando Toma logo uma E vai pra cima dançando De shortinho colado Chamando atenção Jogando a mão pra cima E a galera diz aí, ó E vem Que me não doideira Que me não doideira Não tá nem aí Só que tá na magaceira Que me não doideira Todo mundo já sabe Ela já é famosa Na minha cidade Que me não doideira Que me não doideira Não tá nem aí Só que tá na magaceira Que me não doideira Todo mundo já sabe Ela já é famosa Na minha cidade Ela não pode ver, com o paredão tocando E toma logo uma e vai estar se mandançando No shortinho colado, chamando a atenção Jogando a mão pra cima e vai acender até o chão Ela não pode ver, com o paredão tocando Toma logo uma e vai estar se mandançando No shortinho colado, chamando a atenção Ohô, sumigão, vem comigo assim Que meninão doideira, que meninão doideira Não tá nem aí, só quer estar na bagaceira Que meninão doideira, todo mundo já sabe Ela já é famosa, na minha cidade Que meninão doideira, que meninão doideira Não tá nem aí, só quer estar na bagaceira Que meninão doideira, que meninão doideira Ela já é famosa, sim, vem Oh, beijo, sacana A sacanagem do forró Eu não me quero ir ter Fiz de tudo o tempo que sua amiga me pagou Se você só quer me lutar, te deixar pra lá Então já que você compreendeu Que não existe amor e quer acabar E já que é assim, então segue seu rumo Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, periu meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, periu meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não me quero ir ter Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, periu meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, periu meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Vá pra bem longe, não volte nunca mais 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 Você me machucou, periu meu coração Você me machucou, periu meu coração Toma, toma, bem gostoso Não sei, não sei gostoso Toma, 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 toma Por isso que é de novo Toma, 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 toma E vem Eu sei que você gostou Toma, toma, toma Toma, toma, bem gostoso Eu sei que você gostou Toma, toma, toma Por isso que é de novo Eu sei que você gostou Toma, toma, toma Toma, toma, bem gostoso Eu sei que você gostou Toma, toma, toma Por isso que é de novo Se inscreva no canal.